Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Karine Brandão, professora da EJA. A nossa aula de hoje tem como tema corpo, saúde individual e coletiva. E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu apresento a Madame Walker, que foi a inventora do condicionador. Foi também a primeira mulher negra a enriquecer nos Estados Unidos. Trago também a música A Voz do Povo, de João do Vale, que vai falar um pouco mais sobre a nossa aula de hoje, sobre o tema da nossa aula de hoje. E ela diz assim, meu samba é a voz do povo. Se alguém gostou, eu posso cantar de novo. Eu fui pedir aumento ao patrão, fui piorar minha situação. O meu nome foi paralista na mesma hora dos que iam ser mandados embora. Para o que isso tem a ver com saúde, saúde coletiva, saúde individual? Lembra que quando nós estudamos sobre o conceito de saúde, a gente viu que era um conceito amplo. Não era só a ausência de doença, não foi mesmo? E a gente percebeu que o trabalho também tinha a ver com a saúde, as condições do trabalho, certo? Então, essa música, ela traz um pouco sobre essa voz do povo, do povo trabalhador, que também precisa reivindicar seus direitos, também precisa, para a sua própria saúde, cobrar por melhorias no seu trabalho. E aí, eu trago os objetivos da nossa aula. A gente tem como objetivos diferenciar saúde individual e coletiva, conhecer quais são os indicadores de saúde coletiva, compreender o corpo como espaço individual, que é resultado de uma construção biológica, social e histórica, e interpretar as condições de saúde na comunidade, cidade ou estado, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, incidência de doenças e vinculação hídrica atmosférica, entre outros, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. Eita, pró, quanta coisa! É isso mesmo. Mas calma, que vai dar tempo, que vai ser tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, eu trago essa charge, de Maurício, que ela diz o seguinte. Sintomas de um ano difícil. Garganta seca, tosse com pinga-pinga, me sentindo desidratada. Pensei, será que é o vídeo? Nada disso, é falta d'água mesmo. E a gente vai ver o quanto essas condições de falta d'água, de falta de saneamento básico, isso implica na saúde da população, na nossa saúde, certo? E aí, então, para a gente entender os cuidados com a saúde, a gente precisa entender que existem cuidados que vão ser individuais e outros que vão ser coletivos. Qual a diferença? Cuidados individuais são aqueles cuidados que dependem só da gente, né? Eles são ações individuais. E os cuidados coletivos, eles dependem de políticas públicas dos gestores públicos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Estado, pensando aqui Estado, não o Bahia, São Paulo, né? Mas pensando em Estado como o nosso país. O nosso país, e aí pensando, então, todas as esferas, desde presidente, governador, prefeito, vereadores, deputados, senadores, precisa garantir essas condições para a população. Então, a gente precisa entender que saúde, né? Ele é um direito garantido pela nossa Constituição. E por isso que ele também depende de políticas públicas. E aí a gente, a Pro trouxe aqui alguns exemplos, né? Para diferenciar o que é saúde individual e o que é saúde coletiva. Quando a gente pensa, então, tomar banho diariamente, escovar os dentes, lavar as mãos antes das refeições, usar máscara, agora que nós estamos num momento de pandemia, ir ao médico, tomar vacina. Isso tudo são o quê? Decisões individuais. Se a pessoa quiser, se a Pro quiser, por exemplo, não tomar banho diariamente, isso vai ser o quê? Uma escolha, uma decisão individual. Ir ao médico, se eu estou sentindo alguma coisa, eu posso escolher. Eu ficar em casa ou eu escolho ir ao médico. Tomar uma vacina, ir tomar a vacina, por exemplo, agora, ir tomar a vacina da Covid-19, né? Ou da gripe, né? Da influência. Isso é uma decisão individual, né? É uma responsabilidade individual. Eu vou ou não. É diferente de quando a gente pensa na saúde coletiva. Por quê? Porque a saúde coletiva, lembra, ela precisa de políticas públicas. Isso depende de um órgão gestor, né? Que vai gerenciar esse tratamento da água, por exemplo. A coleta de lixo no bairro não depende só da Pro ter coleta de lixo ou não no meu bairro. Ter tratamento ou não da água ou do esgoto daqui de feira, né? A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de um órgão gestor maior que pense na população como um todo, certo? E aí, então, a gente tem outros exemplos. Por exemplo, ter hospitais, ter médico nos hospitais, porque é uma ação individual, uma escolha individual minha. Eu vou ao médico. Mas, quando eu chego no hospital, tem que ter um médico. Quando eu chego na unidade básica de saúde, tem que ter uma enfermeira, até tem que ter um médico, né? Tem que ter materiais, tem que ter a vacina. Para quê? Para que eu escolha, então, enquanto indivíduo, ir tomar a vacina ou não. Entende a diferença do que são decisões individuais dentro da saúde, do pensamento da saúde, e pensando na saúde coletiva, decisões que vão importar e implicar em toda a população, certo? Por quê? Porque se os nossos órgãos gestores, né, eles não providenciam materiais, gases, injeção, né, as vacinas, remédios, os hospitais, mesmo que eu queira individualmente ir para o hospital, ir no posto de saúde, por exemplo, me vacinar, se não tem vacina lá, eu não posso me vacinar. Então, são coisas que dependem de um órgão gestor. Depende do prefeito, depende do governador, depende do nosso presidente da república, certo? Por isso que a gente diz que precisam políticas públicas. São ações políticas que vão pensar num bem maior, num bem social, num bem coletivo da população. Ter acesso à escola, ter emprego, a qualidade desses empregos, certo? Da forma como as pessoas trabalham, a segurança do trabalho, tudo isso tem a ver com o quê? Com a nossa saúde coletiva, certo? E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre a saúde coletiva, né, a gente precisa entender um pouquinho como é que funcionam as políticas públicas, tá? E aí, a Pro trouxe, então, essas imagens aí mostrando para vocês como é que acontece o ciclo, vamos dizer assim, das políticas públicas, né? A criação e implementação de políticas públicas. Primeiro, a gente tem que identificar o problema. Depois de identificar o problema, é necessário uma inclusão desse problema numa agenda pública. Ou seja, é necessário colocar dentro de uma agenda pública, dentro de uma discussão maior com vereadores, perfeito, a população, a comunidade, né? Que está sofrendo um problema. Para quê? Para você começar a buscar soluções. E aí, observando essas soluções, nós precisamos o quê? Tomar uma decisão. Qual a melhor solução para resolver o nosso problema? E então, depois de tomada essa decisão, de qual a melhor solução para resolver o problema, a gente tem que planejar a execução dessa decisão, dessa solução, tá? E aí, depois que a gente planeja como vai ser executado, é feita a implementação da política pública. Só que a gente tem que pensar sempre que essa implementação da política pública, ela precisa da população. Ela precisa da comunidade. Para quê? Para fazer o monitoramento. Monitoramento se está sendo realizado realmente aquela implementação, aquela política pública, se é realmente a melhor solução ou não. E aí, a gente vem para um outro passo, vamos dizer assim, desse ciclo de políticas públicas, que é a avaliação. A gente precisa avaliar se essa implementação dessa política pública específica, ela realmente foi efetiva, se ela alcançou o seu objetivo ou não. A prova vai dar o exemplo aqui da vacinação. A gente está... Qual o problema identificado que nós temos hoje no Brasil e no mundo? Pandemia de Covid-19, né? O que acontece? A gente identificou o problema. O que é necessário fazer? Uma inclusão desse problema na agenda pública. Os nossos gestores, né? Prefeitos, vereadores, senadores, deputados, o nosso governador, o nosso presidente da república, precisa incluir nas suas agendas o quê? A gente precisa discutir, pensar sobre a pandemia, o problema da pandemia de Covid-19. E aí, então, é feita uma comissão para tentar buscar o quê? Soluções. E tomar uma decisão. Qual é a decisão necessária, por exemplo, para o nosso momento atual de pandemia de Covid-19? Vacinação. Vacinação em massa da população. Essa seria, então, uma decisão. Uma outra decisão que foi tomada seria o quê? Os processos de lockdown. Fechamento, né? Do comércio, as pessoas em casa. Pra quê? Porque isso são formas de mitigar, de diminuir os efeitos da pandemia de Covid-19. E é feito, então, um planejamento dessa execução. Como é que foi feito o planejamento, por exemplo, pra vacinação, né? Aqui no nosso país, por idade. Então, planejar. Então, a gente tem um número X da nossa população que precisa ser vacinada e a gente precisa ter uma ordem nessa vacinação, né? Porque não tem vacina pra todo mundo no momento ainda, por diversos motivos. Então, tudo isso precisou ser planejado. E aí, então, é feita uma implementação da política pública. Qual é a implementação que está sendo feita pra resolver o problema da Covid? A vacinação. Que tem começado, né? Desde janeiro desse ano, de 2021, a vacinação da população contra a Covid-19. E aí, a gente faz o quê? Só se vacina ou não? A gente vai, então, monitorando. Monitorando os casos de pessoas com Covid, vai monitorando se essa vacinação, ela está alcançando o número ideal da população e a gente, no momento, infelizmente, a gente tem percebido que não tem alcançado, né? A população da maneira esperada e necessária pra o momento. E tudo isso faz parte também de uma avaliação para que a gente faça uma implementação, uma melhoria, alguma modificação nessa política pública pra que ela alcance o seu objetivo. Percebe, então, que é toda uma ordem, uma sequência de eventos, vamos dizer assim, um passo a passo para que as políticas públicas elas sejam implementadas. E tudo isso depende muito de nós, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que podem tomar decisões dentro da nossa sociedade. Certo? E aí, então, a Protraz, pensando agora nessa saúde coletiva, alguns indicadores, que são indicadores, vamos dizer assim, essenciais, os principais, pra gente pensar em saúde coletiva, que são três. Morbidade, mortalidade e letalidade. O que que eles representam? Eles representam e tentam medir os aspectos da saúde da população. Então, vão ser indicadores que vão dar, gerar dados, gerar informações pra gente entender como está a saúde da nossa população. Certo? E aí, a gente tem morbidade, né? Entender o que que é morbidade, refere-se ao comportamento das doenças numa população exposta ao adoecimento. Então, quando a gente vai falar do indicador morbidade, a gente está falando de como doença, uma doença X, por exemplo, como a COVID-19, ela está atuando na nossa localidade, no nosso estado, no nosso país ou no mundo. Então, a gente está observando a doença. Certo? Quando a gente fala de mortalidade, mortalidade, acho que é fácil, né? Indiquei de que palavra lembra morte, não é isso? Então, o que que é o indicador mortalidade? É a relação entre o número de mortes e o número de pessoas expostas ao risco de morrer. Por exemplo, ontem, né? Essa semana, nós alcançamos, né? O índice de 500 mil mortes por COVID-19 no Brasil. Isso, a gente tem que relacionar esse número com o número de pessoas expostas ao risco de morrer. Isso vai dar um valor numérico da mortalidade, por exemplo, por COVID-19 no nosso país. E a letalidade? A letalidade, ela vai implicar na gente conhecer a gravidade de uma doença, considerando-se o maior ou o menor poder para ela causar a morte, certo? Então, a gente vê se uma doença ela é muito letal, quer dizer que ela tem um grande poder de causar a morte naquela população, né? Que pode estar em contato ou com risco de ter contato com aquela doença. faz sentido até aqui? Tranquilo? Quando a gente fala, então, de morbidade, né? A gente tem alguns outros indicadores dentro de morbidade. E a gente ouviu falar, não tem ouvido falar muito sobre esses indicadores de morbidade, né? No nosso momento atual de pandemia, certo? E alguns indicadores são o surto. O que é o surto pró é um aumento repentino do número de casos de uma doença dentro de limites muito restritos. Também pode ser considerado o aumento do número de casos de uma doença em uma área específica, tá? Então, é um aumento de casos de uma doença em uma determinada região, só que em uma região específica. Então, por exemplo, em um bairro, né? É uma localidade, algo muito específico. Quando a gente pensa em endemia, é a ocorrência de um certo número de casos de uma doença controlados em uma determinada região. E a epidemia pró? A epidemia é quando esse aumento de casos de uma determinada doença está muito acima do esperado e não é delimitado a uma região específica. A pró vai dar exemplos disso já já, que vai ficar mais evidente pra vocês essas diferenças. E pandemia pró, que é o que nós estamos vivendo atualmente, né? Pandemia de Covid-19, o que é isso? É o aumento do número de casos de uma doença acima do esperado sem respeitar os limites entre países ou continentes. O que a gente sabe hoje? Que a Covid-19 está só no Brasil? Não. Ela está no mundo todo, né? Nós temos casos de Covid-19 em todos os quase todos os países do mundo. Isso indica o que? Isso indica que ela é uma doença que está infligindo, né? O número de indivíduos de uma população que é maior do que a de um estado, do que a de um país, do que a de um continente, né? Ela está implicando no mundo todo. Ok? Tranquilo até aqui? A pró, então, traz alguns exemplos para a gente entender essas diferenças desses conceitos, certo? A dengue, por exemplo, a gente já tem alguns casos, eu trago um exemplo aqui, né? De 2015, do surto de dengue, né? Que cancelou o carnaval em Santa Catarina, né? E foi criado um gabinete de crise. Então, o que que acontece? A dengue, nessa região, então, foi um aumento da doença, né? da dengue em um local específico, restrito, certo? Então, o que que acontece aqui, ó? Uns 40 primeiros dias do ano, 104 casos, então, houve um aumento do número da dengue, né? De dengue, foram confirmados em Santa Catarina. Então, é um local específico e houve um aumento rápido, brusco, né? Da doença, que, no caso aqui, é a dengue. Só que a dengue, ela também pode ser considerada, por exemplo, uma epidemia. Por quê? Porque, olha aqui, ó, dengue se alastra e já são 28 mortes suspeitas no interior paulista. Olha o que que diz 20 cidades, então, já não é mais um lugar específico, certo? A gente tem um aumento, né, dessa região onde houve esses casos de dengue. Então, 20 cidades, em 20 cidades já está considerada, já é considerada epidemia. Tranquilo? Então, a gente começa a entender a definição de surto e epidemia com o exemplo da dengue. Então, a gente observa o quê? Que esses dois exemplos que a Prodeu, eles mostram que o surto é algo mais localizado, específico, e a epidemia é quando essas limites, né, regionais, eles começam a ser aumentados, né, ou ser perdidos. Um outro caso que a gente tem é da febre amarela. A febre amarela, ela é uma doença, por exemplo, endêmica do norte do nosso país. Então, há um exemplo aqui que é pra trás. Região endêmica, norte, tem moradores que nem lembram se são vacinados contra a febre amarela. O que acontece aqui? O que é a diferença? É que a febre amarela, ela é algo localizado, certo? E constante, né, de uma região do nosso país, que é o norte do nosso país, tá? Então, a gente percebe que é uma doença, mas que ela tem uma característica de ser, estar presente, certo? Em uma região específica do nosso país por um número, um tempo, vamos dizer assim, ou por uma sazonalidade em determinados períodos do ano constantemente. E a AIDS, pronto? O que seria a AIDS? Vamos imaginar, olha esse gráfico aqui, né, esse infográfico, que ele é do ano de 2008, certo? Então, ele já é antigo. Nós vamos observar todos os continentes, todas essas bolinhas vermelhas aqui, são o número de casos de pessoas com a AIDS, né, no mundo. Então, a gente percebe, percebe, ó, a AIDS é uma doença, e essa doença, ela está acometendo uma grande parte, uma grande parcela da população mundial. Então, o que é a AIDS? Deve ser uma pandemia, certo? Então, atualmente, hoje, no ano, o último levantamento de dados, né, que foi feito em 2020, nós temos um milhão e meio de pessoas infectadas pelo HIV só no ano de 2020. Atualmente, nós temos 37,6 milhões de pessoas que vivem com HIV e 690 mil pessoas morreram da doença, né, da AIDS em 2020. Então, a gente tem que ter cuidado, a AIDS ainda, nós não temos uma cura pré-definida, né, ainda, já temos alguns estudos, né, que são muito promissores, mas, a gente tem ainda um problema muito grave, muito sério, com relação a essa doença mundialmente, então, por isso que ela é considerada uma pandemia. E aí, a gente traz, né, a COVID-19, o país, né, o painel do coronavírus, né, da Organização Mundial da Saúde, para o dia aqui, ó, 18 de junho de 2021. Quem quiser ir acompanhando os dados, podem pesquisar no Google, né, painel do coronavírus da OMS, e aí ele vai dar os dados atualizados, né, que a Organização Mundial da Saúde tem. Então, por exemplo, no dia 18 de junho de 2021, né, no Brasil, nós temos, tínhamos, a 17, 17 milhões, 628 mil, 588 casos confirmados. E quantas mortes, professora? 493 mil, 693 mortes, né, hoje, no dia dessa aula, que eu estou apresentando aqui, que é dia 21 dos 6, né, 21 de junho de 2021, nós já ultrapassamos a marca dos 500, das 500 mil mortes por COVID-19, tá? E aí, dentro desse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, né, surge também um outro termo, que é a sindemia. O termo, foi criado, esse termo, sindemia, ele foi criado por Merrius Singer, e é definida como quando duas ou mais doenças interagem de tal forma que causam danos maiores do que a mera soma dessas duas doenças. Hoje, com o coronavírus, né, a pandemia do COVID-19, doenças pré-existentes foram agravadas e tratamentos foram paralisados. Isso caracteriza uma sindemia. E o fator socioambiental, ele também tem grande influência nesse cenário. resumindo nossa aula, então, nós vimos que existem indicadores, né, de uma saúde coletiva, e a gente viu a diferença entre saúde individual e saúde coletiva. Percebendo que a saúde individual são ações individuais que eu, enquanto sujeito, tomo as escolhas e as decisões, né, e uma saúde coletiva. E essa saúde coletiva, ela depende de um estado, que precisa o quê? Garantir para a população condições para alcançar essas condições adequadas de saúde. Agora, é a sua vez de fazer as atividades, de estudar, de pesquisar um pouco mais, né, eu fico por aqui, agradeço, peço que se cuidem, bebam água, usem máscara, e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!